Olá pessoal, olá amigos Vou chegando aqui com o segundo passo Para principiante Eu deixei na primeira aula, no primeiro vídeo O exercício assim Ré Lá Sol e essa batida Ré E o Ré com sétimo Então, a sequência é essa Então, para vocês que já pegaram isso aqui Vou deixar o segundo passo Para vocês Hoje a gente já vai fazer Uma batidazinha Que é tipo assim Veja bem Essa é a primeira parte dela Primeira parte da batida São duas Para baixo Com o indicador E uma Com o polegar Aí sobe Desce Sobe Desce o polegar Bom, e os acordes são esses Você vai fazer Você vai colocar esse dedo na segunda casa Em todas as cordas Para isso o polegar tem que estar Não em cima Tem que estar aqui Embaixo da parte do meio do braço violão Para baixo Para te dar suporte Você vai colocar esse dedo na segunda casa E apertar bem Aí você vai colocar esse dedo aqui Esse dedo grande aqui Na segunda corda Na terceira casa Esse aqui Esse aqui Na terceira corda E esse na quarta Você vai fazer isso Perceba bem Esse na segunda Esse miudinho aqui Na terceira E esse Na quarta corda Você vai tirar esse som Se o som não sair de início Não tem problema Continua tentando Daqui você não vai desmanchar essa nota Você vai subir Esse dedo para a terceira Esse para a quarta E esse para a quinta Vai fazer essa nota Esse acorde Daqui você vai tirar Esse dedo E deixar só esses dois Aí aqui você vai Você pode montar esse dedo em cima desse Para dar mais força Para não ganhar o polegar E você vai descer Para cá Desceu para cá Para a segunda casa Desce para o Lá maior Que você já aprendeu E desce para Ré Bom O nome dessa nota Desse acorde É Si menor Aqui Fá sustenido maior Fá sustenido menor Mi menor Lá maior E Ré Esse acorde Esses acordes Que eu estou ensinando Para vocês É da família Do primeiro vídeo Vocês aprenderam Faz parte da família Entendeu? É uma sequência Que depois Você vai fazer isso A sequência Que você já aprendeu E mais a nova Quando você fizer isso Aqui Você toca 90% Das músicas Que existem Nesse mundo Porque aqui Está uma família Completa O tom De Ré maior Completa A tonalidade Completa Em cada tonalidade Tem os relativos menor Si menor Relativo de Ré Fá sustenido menor Relativo de Ré Mi menor Relativo de Ré E Fá sustenido maior É um relativo maior De Ré maior Então você vai fazer Aí você vai fazer Exercício é esse Aí que música eu toco? Você toca muitas músicas Aqui você vai tocar Por exemplo Dá um exemplo De uma música De uma batista Aqui pra vocês Que a música eu faço A gente dá muitas mancadas Tentando acertar O caminho pra felicidade Em algum lugar Se entrega a primeira ilusão Ó a sequência eu vou fazer Ilusão e depois se arrepende Não estou reclamando Eu sei que é errando E a gente aprende Essa música ela pega toda a sequência do tom Todinha Você não presta Só agora que eu vejo Você apenas me usava Pra matar seus desejos De novo Então é Então você vai aprender Isso aqui Isso aqui Isso aqui Isso aqui O Lá você já sabe E o Ré você já sabe Então Esse é o segundo passo Pra quem está aprendendo E a batida é essa Espero que vocês entendam direitinho E pratique aí Porque vai vir A terceira parte A terceira parte Você já vai Estar tocando alguma coisa Isso aqui É o suficiente Pra você tocar Muitas músicas Muitas músicas Depois eu vou ensinar Mais batidas Diferentes Você vai pegando Valeu? Então é Não vamos fugir Das pestanas Porque se você Fugir das pestanas Ah é muito difícil Ensina sem pestana Você nunca vai aprender Você tem que fazer O difícil Pra poder aprender Depois que você pegar Essas pestanas aqui Tudo vai ficar fácil Mas sem aprender elas Você não tem como tocar Entendeu? Você vai ficar um cara Que toca só em dois tons Aí não adianta Você tem que aprender A tocar em todos os tons Porque você vai tocar Toda música Em qualquer tom Em qualquer hora Depois eu vou ensinar E eu vou explicar Pra vocês O que é isso aqui Porque veja bem Aqui o ré maior É a tônica É a dona do tom Toda nota menor Que eu fiz É aqui Faz parte da família dela E a subalterna ela Porque ela é a tônica Depois eu vou explicar Pra vocês Quando é que isso aqui É a tônica E quais são as notas Da família dela Quando você completar Essa aula inteira Vai ficar muito fácil De pegar os outros Muito fácil Você já vai sair Tocando por aí Valeu? Gente Espero que vocês Têm entendido Bacaninha Direito Que dê pra vocês Aprender aí Muito obrigado gente Até a próxima Tchau